Se essa matéria tivesse um contador de fofura, olha, já teria explodido. Dá pra resistir? Pois é, são lindos, mas dão um certo trabalho, viu? Ter um animal de estimação requer cuidados, afinal de contas, eles não conseguem se virar sozinhos aí precisam dos responsáveis. A Alexandra sabe bem disso e aplica no convívio com a Sharon. É minha filha, cuido dela, não deixo faltar nada e até exagero, né? Passeio com ela, só no olhazinho dela, eu já vejo que ela fica feliz e ela sabe que está sendo cuidada. E como todo filho sempre tem aquelas dores de cabeça, comportamentos inadequados, sabe? Ela já deu uma escapada, deu um trabalho, fui encontrar ela no começo da vila. Eu quase morri do coração, que aí ela não estava encontrando mais a minha casa. E agora fico o tempo inteiro de joia nela, abri o portão e ela está presa. Para ajudar pessoas que passaram pela mesma situação da Alexandra, a tecnologia está se tornando uma aliada. Chips como este estão sendo implantados nos animais e aqui dentro tem informações como nome, telefone, endereço do proprietário, tudo para ajudar na localização do responsável. Os dados vão para um cadastro nacional, o que traz ainda mais agilidade. O equipamento tem o tamanho de um grão de arroz e não traz nenhum tipo de perigo à saúde, muito pelo contrário. Vai ajudar, porque se acaso, que nem o dia que ela escapou mesmo, e se eu não tivesse encontrado? Só neste ano, quase mil animais passaram pelo procedimento e a meta é aplicar de graça em todos os pets do município. A responsável pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Limeira explica que além de ajudar os que se perdem, o serviço irá combater um outro problema. Também ele inibe o abandono. É identificado esse microchip com o número, e aí você busca num cadastro, que é um cadastro nacional, e pelo número você acha o dono do animal. Faz antes uma visita com o fiscal, tudo para ver as condições, para identificar se ele foi abandonado, se ele se perdeu. E normalmente ele é devolvido para o dono. Aqueles que mostramos lá no começo fazem parte deste grupo. São 120 cães e gatos que são assistidos pela Prefeitura de Limeira depois de serem abandonados. A capacidade está no limite e, por enquanto, todos esperam a adoção. Com os chips, a fiscalização e uma legislação, a ideia é que essa realidade mude. A população abandona muito, como se fosse esquecendo que aquele animal é uma vida, que sofre, que vai passar todo tipo de restrições na rua. Ele vai sentir fome, vai sentir frio, ele pode ser maltratado, ele pode ser atropelado, ele pode ficar doente, ele está sujeito a pegar qualquer tipo de doença. Então, é muito sofrido, tem que vacinar, ele tem que dar um abrigo adequado, ele tem que dar uma alimentação adequada. Então, a gente conscientiza isso, é feito, sempre a gente está fazendo isso, né? Inclusive, nas consultas diárias aqui, a condição para o animal ser atendido é o tutor passar por uma pequena palestra sobre posse responsável. Música